Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Depois de bate-boca com Ruivinha, Débora resolveu sair do grupo B. Ela disse que não vai ser chochada por Deolane, Pétala e agora por vocês, se referindo a Ruivinha e Kerline. Eu estou bem no meu canto, tenho meu marido e minha filha, que não estão aqui, mas estão comigo. Eu comecei assim sozinha, posso terminar assim, declarou Débora. Era justamente isso que você queria, né? Que o Brasil ficasse com pena. Ainda bem que está gravado, provocou Ruivinha. Lembrando que tudo começou por uma briga de gaveta de calcinhas e também quando Débora disse não ter nada contra Tiago e Bia. Ruivinha não gostou e disse que Débora quer ir para o grupo de lá, se referindo ao grupo A. E você, o que achou da decisão de Débora? Deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para continuar recebendo notícias da Fazenda. Até o próximo vídeo!